Bora fazer um estojinho para a volta às aulas? Vou mostrar como é que eu faço esse estojinho que eu fiz para o bombom, porque ele vai começar as aulas dele hoje. Então, eu fiz um estojinho novo para ele, porque o antigo era mais, digamos, o dele era bem gordinho, só que ele é muito curtinho, não cabem muito as coisas dele, o lápis não estava cabendo direito. Esse aqui é um molde meio que de uma necessaire. Depois, se vocês quiserem, eu ensino a fazer esse daqui também. Mas hoje vai ser o estojinho dele, que eu fiz com o tecido de carrinhos e combis, que ele já aprovou. Eu vou mostrar para vocês que eu faço esse estojinho, que eu acho que ficou um mimo. Então, bora lá! Agora, vou colocar o link, que está aqui em cima também, vou colocar o link na descrição. Peguei e joguei ele no pente para pegar o molde. Só que eu fiz o seguinte. Ao invés de pegar e riscar o molde daqui, eu já peguei as medidas e fui riscando diretamente no tecido. Eu risquei primeiro os 26 centímetros em cima, risquei com a régua, risquei os dois do lado, dos dois lados. Depois, eu olhei aqui de novo, ó, dois centímetros, dois aqui, dois aqui. Seis para baixo, então, eu parti e olhei aqui também, ó, três centímetros. Então, risquei três aqui para dentro e três aqui para cá. E daqui para cá, então, foi o seguinte. 26, risca dois para cá, dois para cá. Olhei lá de novo. Quanto que vai me riscar para dentro? Três centímetros. Então, risquei três para cá e três para cá. E fui seguindo aqui a seis centímetros. Risca para cá, três de novo. Seis e três para os dois lados. Depois, quatro. Respectivamente aqui também. Três de novo, seis de novo. E depois, dois. E cortei o tecido em volta e já preguei o zíper aqui, em um dos lados. Agora, vamos começar a costurar. Primeiro, eu vou prender esse lado que eu já prendi, do zíper, aqui com a máquina. Prontinho, já prendi desse lado. Agora, eu vou prender o outro lado, aqui, com os alfinetes. E vou costurar o outro lado. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Primeiro, eu vou fechar aqui, porque eu usei um zíper, um fecho maior do que o tamanho, né? Ele foi além do que o tamanho do estojo. Então, eu cortei aqui. E eu vou fechar aqui para o zíper, para o fecho não sair. Prontinho. Então, tá aqui. Aqui tá prontinho. Preguei aqui do outro lado já. A gente fecha com zíper pra ver se ficou legal. Se tá direitinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, como é que eu vou pregar esse outro lado do fecho? Com ele aberto, eu vou abrir e vou encaixar aqui e costurar até o final. Tchau. 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 prendendo aqui para ficar direitinho no lugar da costura. Cadê a costura? Aqui que eu vou costurar essa linha aqui, prender os dois cantinhos. Costurei esse lado e já costurei o outro lado. O que é que eu vou fazer agora? Eu abro aqui e vou dobrar aqui para costurar aqui, desse pontinho até esse. Vou fazer isso nos quatro lados, aqui, aqui também e aqui do outro lado, tá vendo? Aqui tá aberto. Eu vou puxar aqui, dobrar aqui e passar a costura nessa linha. Prontinho, costurei os quatro lados. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui dentro o zíper, com uma mão só aqui, né? Com as duas mãos, deve ser bem mais fácil sentar aqui. Vira o lado contrário e empurra todos os cantinhos. E está prontinho o nosso estojo. Eu fiz um estojo molinho, sem forro, para ficar mais fácil de fazer. E também porque dá muito trabalho colocar o forro. Eu não sei ao certo como é que se coloca forro, como é que se coloca esses forros nesses estojos. Porque para pegar o zíper é difícil. Também, a criança vai usar só no ano mesmo. Quando chegar no ano seguinte, ela vai querer outro. Ficou bem bonitinho. Agora, é só colocar as coisinhas dentro. E aí, eu vou colocar as coisinhas dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.